Ai, elas falo que só transa na onda da maiola Elas falo que só transa na onda da maiola Essa mina de hoje em dia tá exigente pra pô Então vamo fazer o seguinte Vai fuma maconheira, vai fuma sua louca É erva nascida, se dá na boca Vai fuma maconheira, vai fuma sua louca É erva nascida, se dá na boca De chora na rola Vai fuma maconheira, vai fuma sua louca É erva nascida, se dá na boca De chora na rola Dentro do quarto que começa a loucura Dentro do quarto que começa a loucura Vem me dar no cetadão, enquanto você fuma Vem me dar no cetadão, enquanto você fuma Vem me dar no cetadão, enquanto você fuma Mas vem me até você, tá legal de fim, mas não vem se for Mas vem me até você, tá legal de fim, mas não vem se for Ai, elas falam que só transa na onda da maiola Elas falam que só transa na onda da maiola Essa mina de hoje em dia tá exigente pra pô Então vamos fazer o seguinte Vai fuma maconheira, vai fuma sua louca É erva nascida, cida na boca E chata na rara Vai fuma maconheira, vai fuma sua louca É erva nascida, cida na boca E chata na rara Vai fuma maconheira, vai fuma sua louca É erva nascida, cida na boca E chata na rara Dentro do quarto que começa a loucura Dentro do quarto que começa a loucura Vem me dar no cetadão Enquanto você fuma Vem me dar no cetadão Enquanto você fuma Vem me dar no cetadão Enquanto você fuma Vem botar de sotaque não, de fato veste fora Vem botar de sotaque não, de fato veste fora